Jacira. É Jacira. Jacira. A Jacira, ela é uma peruca, é uma lace com repartição no meio e jogo livre, tá? Ou seja, você pode usar no meio como ela vem, ou pode usar jogada pro lado que você quiser, tá bom? A Jacira, gente, ela é fibra premium, né, Paty? É fibra premium, tá, esse modelo. Dá pra jogar pra todos os lados por cima da repartição, dá pra você prender o cabelo, fazer rabo de cavalo. Outra coisa, ela também tem bastante baby hair, fica aqui escondidinho, mas ela tem muito baby hair, que são esses cabelinhos menores, que simulam os nossos cabelos novos, tá? E aí você consegue jogar por cima da repartição pro lado que você quiser. Meninas, Sheila, obrigada, tá, meu amor? Um beijo pra você. Conceição Osmalvar, manda tua mensagem de novo. Ela quer saber... Nossa, eu tô precisando de água. A vocês vão perguntar, ela tá querendo saber se tem vídeo finalizando a Zaya. Não, esse modelo acabou. É um lançamento, viu? A Zaya é um lançamento. Não tem vídeo, não tem outro vídeo dela, tá, meninas? Só essa que eu tô mostrando aqui pra vocês em primeira mão. Não tem modelos que não tem outra live, não tem vídeo de nada dela. A gente vai fazer... Tem que comprar... A gente tem vídeo finalizando, eu tenho que editar. Que a finalização de putas é basicamente a mesma. Eu vou editar os vídeos. Prometo, gente, é que falta tempo, mas eu prometo. Eu tô aqui ajoelhada com a mãozinha assim. Que eu vou editar esses vídeos. A gente tem vários vídeos de finalização pra vocês, tá bom? Então, gente, a Paty tá prometendo aí pra vocês que vai editar os vídeos, né? Pra postar pra vocês aí, mostrando como finalizar uma peruca de cabelo humano, uma lice de cabelo humano, enfim. A finalização pro cabelo humano cacheado é padrão, né? Mas, enfim. Essa daqui, então, é a Jacira. 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 E ela custa 450 reais. É isso, né? Sim, senhora. Jacira, 450 reais, tá? Fibra premium. Livre pra jogar pra todos lados. Dá pra prender o cabelo, fazer rabo de cavalo, tá? Lembrando, gente, aquela mesma coisa que eu sempre falo. Tem sempre gente que pergunta. Nível, cabelo embaraça? Gente, todo cabelo embaraça. Não existe cabelo que não embaraça. Mas a forma que você cuida do cabelo, que você mexe no cabelo, influencia muito. Então, por exemplo, você não vai pegar um cabelo cacheado desse e pegar e ficar jogando pra lá, jogando pra cá, fazendo coque, amarrando, dando nó. Porque senão você vai embaraçar o cabelo com mais facilidade, tá? É um embaraçar que você vai passar os dias assim, vai separar os fios e ele vai, né, ficar direitinho. Mas, dependendo da forma que você cuidar, você pode embaraçar com mais facilidade. Então, evite algumas coisas, tá bom? Lembrando, gente.